Eu confesso pra vocês que eu fico toda bomba quando os outros falam que meu mega ré não parece que é mega ré, que parece ser meu cabelo no meu tal. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Agora deixa eu me ajeitar pra poder gravar esse vídeo direito, né? Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer algumas dicas pra fazer com que o cabelo do mega ré se misture com o seu cabelo e pareça ser o seu cabelo natural. Pra ter um mega ré com aspecto natural, que se misture de uma forma bem legal com o seu cabelo, é preciso ter alguns cuidados antes mesmo de comprar o cabelo do mega ré. Então minha amiga, não perde tempo, pega sua caneta, pega seu caderninho e bora nas dicas. A primeira dica que eu dou é compre um cabelo com a textura mais parecida possível com o do seu cabelo. Se o seu cabelo for alisado, cacheado, ondulado, crespo, sempre opite em estar comprando o cabelo mais parecido com o seu. Claro que a gente pode estar levando em consideração aquele caso em que a pessoa decide fazer uma transição capilar, por exemplo. Onde ela vai comprar um cabelo cacheado e o cabelo dela tá parte cacheado e tá parte alisado, que geralmente é mais as pontas. O que eu indico nesse caso é que a pessoa tire o máximo possível das pontas alisadas, né? Porque a gente sabe que se esse cabelo for colocar o cabelo cacheado nesse cabelo com as pontas alisadas, vai dar uma diferença bem gritante e vai dar pra ver essa divisão do cabelo da própria pessoa e do cabelo do mega ré. Então o ideal é a pessoa tirar o máximo possível dessas pontas e se sobrarem ainda assim algumas pontas alisadas, tenta fazer aquela terapia de amassar as pontas do cabelo pra poder se misturar ainda mais com o cabelo cacheado do mega. A segunda diquinha, da mesma forma que foi escolhida a estrutura do cabelo, também a gente tem que prestar atenção na hora de escolher a cor. Imagina a gente ter um cabelo castanho médio, vou colocar algo assim o mais próximo possível. Você tem um cabelo natural castanho médio e decide comprar o cabelo do mega ré preto. Gente, é óbvio que na luz natural, principalmente, mas também na luz dentro de casa vai dar pra perceber sim uma diferença. Vai ficar uma parte mais escura, uma parte um pouco mais clara e a gente sabe que não fica nada legal. Não é mesmo? Então opte sempre em estar escolhendo a cor do cabelo do mega ré o mais próximo possível com a raiz do seu cabelo. Essa próxima dica, na realidade, é um pedido meu, do fundo do meu coraçãozinho pra vocês é que, gente, evitem o máximo possível de colocar qualquer tipo de química no cabelo do mega ré. A não ser que você seja uma pessoa abençoada pelo papai do céu, que tenha condições de comprar cabelo sempre e aí você pode estar fazendo qualquer tipo de besteirinha no cabelo do mega ré. Seja coloração, tonalizante, progressiva, Jesus, progressiva no mega ré não, pelo amor de Deus. A química, gente, por mais suave que seja, ela acaba sim mudando a estrutura do cabelo. E principalmente do mega ré, que é um cabelo que não recebe mais nutrientes do nosso organismo. Já é um cabelo que a gente tem que estar repondo nutrientes com produtos como hidratação, como cauterização, todos esses tratamentos. Então, por mais suave que seja, quando a gente coloca qualquer tipo de química no cabelo do mega ré, ele muda a estrutura do fio e ele acaba deixando o cabelo mais rígido, com aquele aspecto de mais grosso. Se caso a pessoa desejar fazer mechas, deixar o cabelo loiro, coisas desse tipo, o ideal é você conversar com a sua implantista e pedir que ela coloque mechas de mega ré já loiro entre o cabelo do seu mega ré. Isso vai fazer com que seu cabelo não quebre o cabelo do mega ré, na verdade, e que ele fique mais íntegro. Agora vamos falar de uma coisa que ninguém gosta. Sabe aquela marcação que dá pra perceber aonde o nosso cabelo termina e aonde o cabelo do mega ré começa? Aquela marcação reta. Ai, ninguém merece, né gente? Então, o ideal pra não acontecer esse caso é a gente estar cortando o cabelo de forma mais desconectada. É aquele tipo repicado desconectado, porque aí não deixa o nosso cabelo reto. O cabelo, ele fica repicado e ele vai acabar se misturando melhor com o cabelo do mega ré. Essa próxima dica é uma dica que pra mim é mega importante e vocês que me acompanham já sabem muito bem que é a escolha do profissional. De nada adianta você escolher a textura certa, a cor certa, o cabelo mais lindo do mundo, se o profissional não souber fazer a colocação da maneira correta. Então, a minha próxima dica é escolha bem o profissional que vai fazer o teu mega ré, que vai estar fazendo essa colocação. Pra que o seu mega ré não fique com acabamento ruim ou então que fique com excesso de cabelo e parece que é aquela leoninha, sabe? E pra galera que me segue no Insta, sabe muito bem que a minha colocação do mega ré, eu confio somente a Marcela Tavares, que é quem faz o procedimento do meu cabelo já há uns dois anos mais ou menos. Ela faz a colocação do meu mega, que é de ponto americano. Eu sou apaixonada demais, gente, pelo acabamento que a Marcela Tavares faz no meu cabelo. É uma colocação personalizada e é por isso que eu amo o trabalho dela. Ela não faz nada assim, ah, vou pegar um mega ré de tela, por exemplo, que é de uma cabeça de uma pessoa e vai lá direto e coloca na sua. Não, ela faz tudo personalizado direitinho pra que fique exatamente assim, de uma forma bem natural, pra que fique um trabalho bem feito e a gente possa se sentir livre quando a gente termina de fazer o cabelo. Eu confesso pra vocês que eu só me sinto incomodada mesmo quando já tá na hora de trocar, né? De fazer a manutenção porque a raiz grita, a telinha desce e a pessoa chora. Tô nem aí! E pra quem me acompanha, ela disponibiliza um desconto pra quem quiser comprar cabelo, pra quem quiser fazer colocação, tá? Vou tá deixando todos os contatos da Marcela aqui no primeiro comentário pra vocês irem lá tirar todas as dúvidas de vocês. E a última dica, gente, nada adianta isso tudo se você não tiver o cuidado na sua casa. Então, meus amores, vamos hidratar o cabelo. Eu indico sempre tá fazendo o cronograma capilar, que é o que vai dar vida, vai dar maciez o cabelo, vai deixar ele mais maleável e vai fazer com que o cabelo se misture. Então, todas as vezes que eu lavo meu cabelo, eu sempre hidrato e eu acho super importante isso. O que o cabelo necessita, a gente tem que estar repondo. Então, o tratamento no dia a dia, o tratamento em casa é super importante e eu não abro mão. E aí, gente, gostaram das dicas? Essas são algumas das montões de dicas que eu tenho pra dar pra vocês. E se vocês quiserem a parte 2, é só deixar aqui nos comentários. Inclusive, se você tiver alguma dica pra poder deixar e falar alguma dica que eu não deixei aqui nesse vídeo, é só também deixar nos comentários que no próximo vídeo, na parte 2, eu vou estar falando a sua diquinha. Tá bom? E é isso, minhas belezinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não saiam desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. É isso, gente. Fiquem com o dedo pra Jocas da Pri e tchau, tchau.